Ontem foi a primeira vez que o líder do seu partido, o Rui Tavares, apareceu na campanha. De resto, o setor tem andado muito sozinho. Como ainda falta uma semana de campanha e ele aparece pouco, eu julgo que tenho aqui uma solução para este seu problema. Deixem-se só. Agora. Está um bocadinho mais alto do que o Riel. Do que o Riel, sim. É que depois eu apareço ainda mais baixo. Bem, sei. Eu peço-lhe desculpa, mas olha, fica para si, pode levá-lo hoje. Obrigado. Em todas as ações de campanha. Vou tomar muito conta do Rui. O Rui também apareceu no início da campanha, mas não teve comunicação social e por isso é que... Ah, e a gente não viu. Exatamente, mas eu por acaso... Mas como é que se sente? Eu queria primeiro saber como é que se sente, porque é finalmente o apoio do seu... Não, não, eu sei que esta pergunta surge bastante. E eu já trago para vir sempre também com o Rui, com os jornalistas. Ah, já trago o Rui. Tem sempre o Rui. Porque eu já sei que me vai perguntar por ele. Muito obrigado. É mais portátil, é mais portátil e como andamos no país, tenho sempre também. É isso, tem sempre o Rui na carteira. Quando ele aparece é tema, quando não aparece é tema, estou sempre preparado. Bravo. Quando ele não aparece tem aqui a minha... Bravo, excelente. A minha filhinha. Multibanco, Revolut. Revolut. E o Rui. O Cidadão e o Rui. E o Rui Tavares, claro. O Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD, tem sido muito criticado porque só tem 28 anos, toda a gente fala disso, que é incrível, como é que é possível. Tem sido criticado? Tem sido, quer dizer, tem sido um tema, olha puto, não sei como é que é isto, ele tem 28 anos, o soltor tem 29. Tem 29, ninguém repara, ninguém diz nada, o que é que se passa? Ninguém liga à campanha do livre, é o soltor que tem cara de velho, o que é que... Pois, eu sou mais, uns meses só, mais velho do que ele, também descobri em campanha que era um dos meses mais velho, mas começou-me a preocupar, deixei de ser o candidato jovem, como achava que ia ser. E então pensei, bem, tenho que fazer isto, tenho que me tornar mais jovem, pela roupa não podia ir lá, porque claramente ele está mais jovem que eu na roupa. Tentei fazer a barba também, mas acho que o meu sexápio ele mudava se fizesse a barba. Tinha duas opções, ou era uma tatuagem à mostra, ou era piercing. Brincos e brincos. A minha mãe não gosta de tatuagens, portanto fui para os países, mas eu coloquei três que é para dar experiência, para mostrar que não estou aqui só para jogar, estou aqui também para ganhar, e portanto, foi essa a minha estratégia. Joga com três, imediatamente. Mas eu não sei se faz muito pela ideia de que não é um candidato assim tão jovem a frase, a minha mãe não me deixa... Não, são mais jovens. É realmente muito jovem. É realmente muito jovem. Não tenho que ter autorização por certas coisas.